Você já deve ter ouvido a frase Trate adultos como adultos no ambiente corporativo. Mas para criar uma cultura de autonomia, a responsabilidade precisa vir junto. Quer saber como fazer isso na sua empresa ser bem sucedida? Vem comigo! O Netflix, quando divulgou o seu deck de cultura, popularizou o termo autonomia e responsabilidade. A Patti McCork, que foi VP de RH do Netflix, ela também falava muito de trate adultos como adultos, ela sempre fez uma brincadeira, né? De que, poxa, empowerment, como que a gente dá poder, empodera as pessoas? De que isso não existe, de que o poder está dentro de cada um e a única coisa que a gente tem que fazer é não infantilizar a liderança e os colaboradores no ambiente de trabalho. Mas a gente sabe que, por muito tempo, as práticas relacionadas à RH, relacionadas à gestão de pessoas, não acompanharam o mesmo nível de autonomia e responsabilidade que os líderes, por exemplo, têm em relação às decisões de negócio. Muitas vezes, a gente veio perpetuando modelos de gestão que infantilizavam esses líderes. Agora, a gente já sabe que não dá mais, né? Para a gente querer controlar tudo e não é onde o RH gera valor, fica nesse papel de polícia. Então, vem aí um pedido, né? Cada vez mais frequente, os líderes falando cada vez mais alto para todo mundo ouvir que eles querem, sim, autonomia para o seu processo de tomada de decisão. Eu sou super a favor da liderança tomando decisões de reconhecimento, de avaliações sobre as pessoas do seu time. Afinal, se ela está ali fazendo uma gestão, um acompanhamento, compondo aquela equipe, ela tem uma perspectiva de observação que pode, de fato, agregar e contribuir. Existe, sim, uma necessidade de capacitação desses líderes para que essas decisões tenham qualidade, mas nada diferente das decisões de negócio. Você não põe uma pessoa para tomar decisões de logística que não tenha absolutamente a mínima ideia sobre o tema. Então, você não vai pôr líderes no papel de líderes tomando decisão sobre pessoas que não tenham a mínima ideia e noção sobre gestão de pessoas. Então, até aí, o mundo ou a vida como ela é. Então, a gente vai partir do princípio que a gente está falando de pessoas capacitadas para estarem nesse papel de liderança e aí a gente tira esse aspecto mais voltado ao papel de auditor ou de polícia do RH que tem que dar a bênção para toda decisão, todo movimento ou toda avaliação da liderança. Então, o que a gente tem feito, os nossos clientes, quando a gente revê o modelo e quando a cultura permite, quando as premissas do projeto passam por isso, que faz sentido para aquela empresa, a gente desloca cada vez mais os encontros de liderança, as reuniões de fóruns, de comitês, de uma reunião que eu fico olhando para passado para ver se o que o líder trouxe ali de nota, eventualmente, de avaliação e de evidência é de fato mesmo. Então, fica auditando, fazendo ali uma cariação entre pessoas que tiveram contato com aquele profissional que está sendo avaliado e aí muitas vezes acaba nisso essa reunião, né? Numa matriz, numa nota final, num ranking. A nossa visão é dê autonomia para essa liderança, explique, capacite quais são os critérios de avaliação, coloque ali o que é esperado do líder nesse papel, mas não significa que não precisa vir atribuído de responsabilidade. Um acompanhamento no modelo de gestão de pessoas em que o líder tem autonomia é fundamental. Então, muitas vezes, nos nossos desenhos, nas nossas abordagens, a gente coloca essa liderança reunida assim, já com o resultado da avaliação, então a gente não vai voltar e rediscutir a avaliação que foi feita pela liderança, mas essa liderança está reunida, a gente está expondo a decisão, a avaliação desse líder que tinha autonomia para todos os seus pares, para todos os seus colegas, e direcionando os esforços ali para. A partir da visão, então, que esse líder tem, com base nos critérios claros que foram definidos, como que esse grupo de líderes pode usar da sua experiência, do seu repertório, para pensar as melhores ações de desenvolvimento. Isso fala especialmente, né? Também é um foco que a gente tem colocado muito em como capacitar esses líderes para que, quando eles estiverem juntos, eles pensem na melhor experiência de desenvolvimento, on the job, e não fique só discutindo qual é o melhor treinamento, ou se a pessoa tem que ir para um processo de coaching ou não. Isso, né? Uma conversa individual do líder com o BP, ele é capaz de resolver. A gente não precisa reunir todo mundo para chegar à mesma conclusão que duas pessoas chegariam. Então, aqui, o que a gente está trazendo é, eu dou autonomia, mas a sua decisão não vai ficar só ali trancada, sete chaves na sua gaveta. Ela vai ser exposta para os outros líderes da organização. Então, aqui, tem o que a gente chama de um constrangimento, uma exposição construtiva. Por quê? Todo mundo está sendo, né? A avaliação que foi feita do seu time está sendo exposta ali, e todo mundo está vendo, não está questionando o resultado. Mas é claro que existe uma pressão de pares para virar e falar, a gente não está calibrando, a gente não vai mudar o resultado, mas será que faz sentido a gente avaliar o João aqui como alto potencial frente a esses outros? Então, vamos dar um desafio para o João, e aí que vem a questão da consequência. Deu autonomia, avaliou o João com alto potencial, a gente tem que fazer valer essa avaliação do gestor. Então, a gente tem que identificar onde na organização, que pode ser muito provável que não seja na área atual do João, desse gestor avaliador, que a gente vai colocar o João para exercer todo esse potencial e fazer valer. A gente tem um cliente, um cliente muito querido, e o modelo passou muito por essas premissas que eu estou trazendo aqui, que eu estou compartilhando com vocês. E aí, as executivas de RH, os executivos de RH, trouxeram a seguinte perspectiva. Tudo bem, a gente tem esse grupo mapeado com alto potencial. Então, a partir de hoje, se eu tenho tantos, sei lá, qual que é o exemplo, gerentes com potencial para serem gerentes executivos, eu vou olhar as vagas que eu tenho em aberto, que eu estou buscando pessoas no mercado, eu vou fechar essa busca de mercado, e a gente vai promover essas pessoas internamente. Porque lá estavam falando de potencial. Então, que esses avaliados tinham condições de fazer outras posições em outras áreas também. Então, a gente dá responsabilidade, mas aí o RH, ele entra como um garantidor dessa responsabilidade, da consequência de tomada de decisão, que, de novo, tem em qualquer área. Tomou uma decisão de negócio equivocada, vai ter um resultado ruim. Tomou uma decisão de negócio assertiva, vai ter um resultado bom. Então, autonomia tem que vir junto com responsabilidade. Autonomia não significa que ninguém vai saber que a decisão foi tomada. Você pode compartilhar a decisão tomada e trabalhar os próximos passos daquela decisão, buscando ali a experiência e a contribuição de outros líderes. E aí, fazer valer. Se foi avaliado, se tem alto potencial e tem uma vaga, seja na área daquela pessoa ou em outra, essa movimentação precisa acontecer. É assim que a gente também faz um processo educativo, em que esses líderes vão entender assim. Então, não basta só eu pegar e avaliar do jeito que eu quero, porque daí eu fico bem com meus liderados. Eu sei que isso tem consequência depois, que não é uma coisa isolada, pontual. Então, o RH aqui, precisa ter voz, precisa ter credibilidade e precisa ter coragem para fazer valer a cultura da autonomia com responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, se está pensando aí em como evoluir seus modelos de gestão de pessoas, sair daquela questão do comando e controle, tirar o RH desse lugar que é de polícia, que não é um lugar consultivo, que não está olhando para o futuro, que está focando no passado ainda. Então, aproveita, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aqui o seu like e coloca aqui nos comentários o que você gostaria de saber mais sobre caminhos possíveis. A gente não fala mais em solução única, a gente não fala que esse é o único caminho, mas são referências, são conceitos que você pode ir pensando e refletindo como trazer mais disso para modernizar a gestão da sua empresa. Até o próximo!